Gente, eu vou postar aqui agora uns stories Vai estar com uma imagem um pouco barreada Mas vai dar pra escutar perfeitamente Eu tentei ter uma manhinha Mandando uma amiga minha ligada pra mim Dizendo que eu tava pegando macho casado Tipo, não pegou muito ela, mas pegou bem os áudios Assim, tá bem Dá pra escutar bem direitinho Só que a imagem não tá muito boa Porque eu filmei do meu outro celular E a câmera do outro celular é um pouco barreada Aí eu vou soltar aqui agora, tá? Minha querida, ele que anda atrás de mim Ô, aonde eu lhe encontrar Você lembra o que vai acontecer com você? Vem na minha casa, fofa, aqui na sucupira, meu amor Ô, filha, não sei Não mande rir, meu, que eu vou mesmo, viu? Pois vem, sua azada, amanhã tá aqui pra lhe dar o seu, querida Hã? O quê? Vem a minha... Sei lá, quem é essa doida? Dizendo que eu tô pegando macho dela Ah, tu acha, manhã? Ah, não é comigo não, é agora problema seu Tá bem, fico pra acha Você não me conhece Desliga pra mim bater Ô, mocha, é bom Não é comigo não, é problema seu Como é? Pois venha, querida Estou aqui pra lhe receber, querida Venha arrumar barraco que chegou lhe receber, liga Venha bonita Eu vou mesmo Você não é... Você não veio pra qual é o seu macho? Você tá pegando macho dos outros? A dona da casa... A dona da casa é babu, meu amor Ela vai lhe dar o seu Eu não quero saber que babu é dona da casa, filho de seu Eu quero saber que eu quero saber que você faz macho Eu não vou falar não, filha O salário de minha mãe Ela é cheio de macho casado, meu, não pode Eu vou apanhar você e ela Não tem o medo Sua Olha, ousada você, que é fofa Você vai que essa... Diz que ia bater em mim e tudo Apanha duas como? Diz que ia apanhar eu e tu Apanha duas As duas mesmo E é o que? Vai eu só Não vou com brinca, não Vou só Olha como é ousada Osadíssima E se mexer com o meu macho, pior ainda Você vai ver quem foi Não sei quem nem é que tá falando Nem conheço quem é, nem quero ver Ai, mulher Quem é tu na filha do pão, querida? E é a filha do pão Você vai ver quem é a filha do pão Quando eu quebrei a sua cara todinha E vou passar a máquina no seu cabelo Coitada Vou arrancar o mega ré dela todinha de fita Vai o que, querida? Arrancar o mega ré dela todinha Diz que ia arrancar o mega ré amanhã Diz que ia arrancar o mega ré 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 Diz que ia arrancar o mega ré